Então, Marquinho, ontem de tarde, depois do treino de sensibilização, eu, para dar uma desestressada na lua, eu resolvi brincar e fazer, como diz, uma guia sem guia. Homem do céu, pense na minha alegria. Só que daí ontem, como eu não estava filmando, hoje de manhã eu digo, vamos de novo, vamos tentar, né? Vê se ela vai. Homem, não é que ela, olha, tô, pensa num caboclo que tá. Como diz, não tem nem o que falar, né, Marco? O troço tá indo, eu acho que tá indo bem, né? Eu mesmo, nunca mexi, nunca, não tinha nem coragem de chegar perto dessa égua, de tão, que ela é braba mesmo, sabe? E agora tá aqui, nossa, muito bom, muito bom. Bom, Marquinho, sou, eu era operador de subestação na Copel, agora estou aposentado. E, assim, como eu te falei, eu nunca, nunca treinei cavalo, nunca, andava cavalo, né, já há bastante tempo, assim. Então, não, mas nunca mexi, assim, de, ah, vou, vou, já não, até morro demendo. Se precisar pegar na pata dos meus cavalos que são nomados, eu vou com o coração na mão, sabe? E, mas agora tô, nossa, tô amando a brincadeira aí. É só, só a gente ter um bom professor, né, e graças a Deus, acho que a gente escolheu o curso certo aí, o professor é show. Aí, tudo, e eu acho que todo mundo que tá aqui, tá porque gosta do tar do cavalo, né? E daí a gente gostando fica bem fácil.